Olá você que se liga no canal Alta Cidade TV. Eu estou aqui num trevo que dá acesso ao estacionamento do IEF, Instituto Federal Goiano. Esta rodovia que desce aqui sentido a Barra do Garças é a que vem de Goiânia e passa dentro da cidade como a Avenida R2. Há uma preocupação muito grande por parte dos pais de alunos, de alunos, também dos professores e da nossa comunidade de uma forma geral. Uma vez que esse trevo, quando ele foi construído, poucas casas existiam. Inclusive a comunidade indaga a respeito da segurança, uma vez que já vários acidentes aconteceu aqui. Inclusive na manhã desta quinta-feira, dia 4, numa das entradas que dá sentido a Goiânia, passando aqui pela Avenida R2, aconteceu um acidente envolvendo um motociclista e um sedã. Motociclista, ele é aluno do Instituto Federal Goiânia, ele acabou se machucando muito, foi levado para o hospital municipal aqui da cidade e logo em seguida foi encaminhado para Goiânia. No momento nós não sabemos realmente como que está o estado de saúde desse jovem. E perante a preocupação de toda a comunidade, de alunos, de professores, nós procuramos o prefeito municipal da cidade de Iporá para saber se existe algum projeto para que venha a melhorar aqui esse trevo que é de grande fluxo de veículos que passa dentro da cidade de Iporá. Lamentavelmente, mais um acidente que aconteceu ali naquelas limitações do Instituto Federal. Mesmo sendo uma rodovia que corta o perímetro urbano, a responsabilidade está sobre a responsabilidade da Getop, órgão ex do estado de Goiás. Só que o município é um co-parceiro e um co-responsável, tanto quanto o Instituto Federal é daquelas mediações. Há sim uma preocupação e tem tido esforços da parte da Prefeitura Municipal, tem tido esforços por parte do Instituto Federal, na pessoa do diretor José Júnior. Já estivemos junto na Getop há 60, 90 dias atrás, justamente tentando resolver problemas que vinham de encontro para sanar, mesmo que seja parcialmente, essa problemática. Nós temos duas coisas em andamento no governo do estado, tanto o município como o Instituto Federal, que tem trabalhado em parceria, que é a regularização daquela rotatória de entrada ali, que dá acesso ao Instituto e à cidade, aquela entrada e saída. E nós temos avançado nessa questão. A Getop teve aqui, dias atrás, fazendo alguns questionamentos técnicos da área, visitou a área, deixou aí algumas recomendações para o Instituto Federal e para o município. E nós estamos tentando fazer e chamar a atenção ali, principalmente de forma educativa, a todas as pessoas que utilizam daquela via. Nós sabemos que ali é uma via de grande quantidade de veículos, e até veículos com alta velocidade, com cargas pesadas. Nós temos diversos ofícios, convênio aí com o governo do estado, para implantar ali naquele lugar as lombadas eletrônicas. O presidente da Getop, na nossa visita, juntamente com José Júnior, o reitor do Instituto Federal, tivemos, o presidente da Getop nos afirmou que está em fase de licitação às lombadas eletrônicas e radares para ser instalado na Geo 174 e na Geo 060, que faz ali o conjunto das duas rodovias. Nós pedimos autorização para a Getop, para com que nós mesmos possamos melhorar a sinalização. Isso previamente já foi até feito para o Instituto e para o município. Só que, lamentavelmente, a gente está lutando, está tentando. São ações que envolvem recursos, e não é um pouco recurso, é muito recurso, que é aquela obra ali que a gente conhece e reconhece a necessidade. Agora, o trânsito, ele é uma atenção que tem que ser sido enfrentada em conjunto, tanto do poder público, como da iniciativa privada, e tão quanto dos usuários das vias que tem no município. Nós temos tentado aí fazer uma sinalização moderna, uma sinalização eficaz, temos aí feito investimento, que é o semáforo no município de Porá, só que, lamentavelmente, nós não temos recursos disponíveis agora, no momento, para enfrentar todas as adversidades. Só que estamos a caminho, estamos lutando, estamos tentando fazer parcerias para com que os investimentos aconteçam e que tenha o menor índice possível de acidente no nosso município.